Oi gente, bem vindos a mais um videozinho aqui para o canal e hoje eu vou estar pintando meu cabelo, gente, tomei coragem, sabe? Teve uma pessoa que comentou aqui que a tinta preta azulado não deixa o cabelo azul então eu vou confiar e vou passar a tinta preta azulado na verdade eu não vou passar a tinta, eu vou passar aquele tonalizante, né? e vou mostrar para vocês porque que, ó tá vendo? Tá muito branco o meu cabelo, ele tá até sujo eu nem lavei para poder passar, né? e porque senão lava, passa, aí não tem essa necessidade então eu vou, né? Antes de lavar, vou passar, porque tá vendo? Passado mas eu vou passar e aí já lavo, já faço todo o tratamento no cabelo mesmo, né? e é esse videozinho, gente, se você já gosta, não esquece de curtir isso ajuda bastante o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo entregar para mais pessoas e assim elas poderem também vim conhecer o meu canal, vim fazer parte do meu dia a dia, da minha família se você não é inscrito, se inscreva no canal ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo comenta, compartilha, assista até o final porque tá massa e bora para o vídeo! então, gente, eu escolhi esse tonalizante aqui que é esse, tá? Creme Gloss peguei o 210 preto azulado vamos ver, né? Como é que vai ficar porque o outro que eu peguei que eu passei da última vez não foi esse, mas também foi um tonalizante e puxava mais assim para o vermelho, luzes, né? vermelhos, essas coisas assim esse aqui eu vi que ele puxa mais para o azul, né? não sei se vai ficar com aquelas luzes azul ou se ele vai ficar todo azul ainda tô com um pouco de medo, mas tô confiante que vai ficar bom vou mostrar o resultado para vocês eu preferi o tonalizante, tá? a tinta, ela dura mais o tonalizante ele meio que maqueia, né? O cabelo mas conforme você vai lavando também ele vai saindo então se der alguma coisa assim que eu não gosto assim, que eu acho que não ficou legal é mais fácil de tirar né? Eu vou lavando e ele vai saindo mas em compensação também ele não resseca tanto o cabelo e aqui, ó ele fala com uma ótima cobertura dos fios brancos realça seus cabelos com uma cor incrível ultra brilhante com reflexos visíveis para um resultado super natural cor uniforme da raiz às pontas que dura até 28 lavagens com uma tecnologia exclusiva sem amônia sua fórmula curta profundamente da beleza e saúde dos fios sem ressecar compatível com cabelos quimicamente tratados pode ser usado em cabelos já coloridos descoloridos e com mechas pode ser usado em cabelos com alisamento defrisagem relaxamento permanente e escovas e esperar o período de 15 dias entre a defrisagem alisamento relaxamento ou permanente tá? para coloração respeito os diferentes formatos de cabelo né? do liso ao cacheado faça a aplicação e prática em apenas 20 minutos sua textura creme não escorre e seu perfume faz em uma aplicação de cast creme gloss um momento único para cuidar da sua beleza eu vou abrir aqui ó para ver o que que eu quero veio uma bisnaguinha veio esse tubinho para misturar né? veio também um creme gloss para tratamento e aqui ó vem a luva eu não ia aqui falando direitinho como fazer o meu cabelo já tá úmido já umedeci ele e agora eu vou passar como se fosse um chão cozido né? mas se você for um chão O que é isso? 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 É isso que dá a testa, né? Porque não dá para ficar assim, né? E suja, né? Nossa, olha a bagunçada que eu arrumei Até que dessa vez eu não fiz tanta lambança, não Normalmente eu faço mais Tirar aqui, ó Nossa, olha, fiz sim, gente Aqui, vai, achando que não Nosso Deus, tinha visto não Quase entrando no meu ouvido Tudo azul Tô me sentindo naquela música Tudo azul Tá bom ver o resultado Então a gente que eu passei no algodão, tá? Para tirar aqui, ó Foi esse leite de colônia, ó Sai bem também Gente, ó Vim mostrar o resultado para vocês Faz muita lambança, tá? Ainda mais eu, assim Ainda tô com meus dedos um pouco azuis Mas o resultado, gente Eu amei, amei, amei Ai, ó Fiquei com medo à toa Ele não ficou azul Ele ficou bem preto Bem bonito, ó Tá brilhante Olha o brilho desse cabelo, gente Olha Dá para ver que ele tá assim Com os reflexos azuis E eu amei Achei esses reflexos Que ficou lindo Lindo Olha Bem diferente Do que eu tô acostumada a fazer Ó Vou virar aqui também Para vocês poderem ver atrás, ó Ó E, gente Tá aprovadíssimo Pra mim, ó Tá bem macio Tá leve Tá sedoso Tá gostoso Tá brilhoso Eu não sei a tinta, né Porque, igual eu falei, são tonalizantes Mas quem quiser passar o tonalizante, ó Pode passar sem medo Sem preocupação, ó Que dá super certo Então, gente Mostrar ele aqui fora, ó Que tá mais iluminado O sol, né Não tá tão forte assim Mas ele dá pra ver melhor, ó Tá vendo? Como é que os reflexos azuis Mas ficou bem bonito Tampou bem os brancos, ó E eu vou finalizando por aqui, gente O videozinho Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil, né Pra quem tava com essa dúvida ainda Também igual a mim Não esquece de curtir Comentar Compartilhar Ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum conteúdo Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo video Tchau